É o seguinte, planejamento, 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 planejamento. Ninguém vai a lugar nenhum sem planejamento. Você tem que passar a gastamento do que ganha, você tem que criar o seu orçamento e o orçamento tem que caber dentro do seu dinheiro, ou seja, o seu planejamento. Você tem que melhorar a sua saúde, você tem que se planejar, acordar cedo e fazer exercício físico. Você quer melhorar a sua mente, você tem que planejar, ler mais livros. Você quer empreender, quer abrir um negócio, você tem que fazer um plano de negócio. Mas o planejamento, eu acredito que está atrelado a muitas coisas da nossa vida. É uma frase do nosso administrador Master lá, que foi a frase que eu abri o hábito lá. Não se pode controlar, não se pode medir aquilo que não se pode controlar. Não se pode mudar, 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 não se pode mudar. Obrigado.